Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão agora, no Dia News. Moradores da Vila Paco desocupam Câmara Municipal de São Luís. Planos de saúde sofrem reajuste, mas um detento é morto achuçada dentro do sistema prisional. O Dia News está no ar com o curso realizado em Imperatriz pelo juiz Marlon Reis sobre reforma eleitoral. Os moradores da Vila Paco desocuparam a Câmara Municipal. Depois de muita confusão e gritaria, todos foram ouvidos pelo secretário municipal de governo de obras e de comunicação. E foram prometidas melhorias para os manifestantes da Vila Paco como iluminação e pavimentação. Os manifestantes representam cerca de 142 famílias desabrigadas por conta das chuvas no mês de fevereiro e que perderam tudo. Hoje vivem em barracas da Defesa Civil. E ainda na tarde de hoje foi ventilada a informação de uma possível reintegração de posse, o que poderia ocasionar o uso da força policial. Alguns movimentos sociais ainda permanecem no local, aguardando a presença de vereadores para discutir a pauta de reivindicações. Adria Rodrigues. Os moradores da Vila Paco saíram no início da noite de ontem, acompanhados por uma comissão de vereadores, para uma reunião com representantes da prefeitura. Segundo a liderança do movimento, os moradores não vão retornar à casa para fiscalizar as obras no bairro. Durante a tarde, houve reunião para definir os rumos do movimento. A reunião foi chamada de Parlamento Popular, onde foram definidas as comissões de segurança, alimentação, limpeza e conservação do patrimônio. Nós instituímos o Parlamento Popular para conversar às três horas, três e dez devem estar conversando no máximo, para abrir para os movimentos sociais da cidade, que estão tomando conhecimento dessa ocupação aqui. A gente não quer segregar, pelo contrário, a gente quer que todos os movimentos venham integrar e dentro desse Parlamento Popular, ouvi-los e dizer para eles quais são os motivos reais que estamos aqui. Na reunião, foi falado sobre o impasse que aconteceu nos portões da casa. A gente tinha acordado com as seguranças da casa, um fluxo supervisionado por uma comissão de segurança que nós criamos, juntamente com eles, para supervisionar a entrada de pessoas. Até porque a gente também tem a preocupação de entrar pessoas desconhecidas, a fim de vandalizar, de depredar, de ir fora do nosso controle, de ir fora da nossa linha de raciocínio e tudo mais. E resolvam os problemas, né? E no centro da cidade, os fiéis da Igreja Católica estão preocupados com a situação do telhado de uma das igrejas mais antigas do Estado. Com a força das chuvas, o telhado da igreja e do convento Nossa Senhora do Carmo está com problemas estruturais. O forro já está comprometido e a saída encontrada pelos fiéis foi a arrecadação de dinheiro para iniciar as obras de restauração. Quem quiser ajudar ele de alguma forma, basta entrar em contato pelo telefone 33017758. E foi autorizado aos planos de saúde um reajuste de 9% a partir do mês de agosto. As operadoras alegam que tiveram aumento de custo nos serviços e repassaram para o consumidor. Jairo Martins. O índice de reajuste autorizado só pode ser aplicado a partir da data de aniversário de cada contrato. E só vale para os planos contratados a partir de janeiro de 1999. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, o aumento é o maior dos últimos oito anos e ficou 2,5% acima da inflação. Para este diretor de negócios de uma operadora de plano de saúde, o reajuste vem como forma de compensar o aumento das despesas com tecnologia e novos procedimentos. Ele vem equilibrando os gastos que foram incluídos a mais, gastos esses de tecnologias. Hoje tem vários tipos de procedimentos não invasivos na área de imagem cirúrgica e aumentaram os custos. Então esse reajuste foi para equilibrar os gastos das operadoras. Em caso de dúvida ou denúncia sobre o reajuste, os consumidores devem entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde através do DISC ANS 0800 701 9656 0800 701 9656 ou pelo site da agência ans.gov.br E mais um detento foi encontrado morto na penitenciária de Pedrinhas. O Elderson Reis da Cunha é o quinto preso morto neste mês de julho. Entre janeiro e maio já foram 13 mortes. A Secretaria de Justiça e a Administração Penitenciária informou que uma perícia foi acionada e as investigações já estão em andamento. Quatro pessoas são suspeitas de envolvimento no crime. E eu volto em três minutinhos com notícias de Imperatriz com problemas na estrada da Maioba e muito mais. Não saia daí, é bem rapidinho. De volta e vamos às notícias da região Tocantina. Estudantes da cidade de Imperatriz participaram de uma aula sobre mudanças nos bastidores das eleições. Wilton Barbosa. A coleta de assinaturas para o projeto Eleições Limpas começou no dia 24 de junho em todo o país. A expectativa é de que o projeto chegue ao Congresso Nacional e se transforme em lei até outubro deste ano, um ano antes das eleições de 2014. Em menos de um mês, o projeto Eleições Limpas já recolheu mais de 53 mil assinaturas. Para que a proposta seja oficialmente apresentada ao Congresso Nacional e comece a tramitar, é preciso o apoio de 1% do eleitorado brasileiro. O que corresponde a 1,6 milhão de pessoas. Nós agora estamos numa fase decisiva. Agora é hora de mostrar que a sociedade brasileira realmente quer essa mudança. É em sala de aula que o juiz Marlon Reis passa aos acadêmicos da Universidade Federal do Maranhão detalhes do projeto de lei denominado Eleições Limpas. Nós saímos vitoriosos do processo de conquista da lei da ficha limpa e com isso animados para seguir adiante. Agora nós queremos muito mais, nosso objetivo é muito mais ambicioso. Nós queremos mudar a estrutura da política brasileira, a maneira como se faz campanha, a maneira como se pede votos, para tornar possível, primeiro, que homens e mulheres de bem possam concorrer. E a Secretaria Municipal de Planejamento dá continuidade às reuniões para o discurso, discutir aí o PPA, o Plano Plurianual. A cidade operária recebeu a equipe da Prefeitura. Após a apresentação da proposta do plano, a comunidade foi convidada a participar dos subgrupos para discutir o que pode ser melhorado em cada área. O resultado dos subgrupos será discutido durante uma plenária final para depois ser inserido no PPA. Nós não temos ainda água tratada, são 96 quilômetros de rede de esgoto, não tem um palmo de rede de esgoto. Nós precisamos de 52 ônibus, temos 26 ônibus rodando com 4 que tem do residencial Nestor e 2 da Alexandre Tavares. Então, faltam transportes. A educação, nós precisamos praticamente de 6 colégios, exatamente do ensino fundamental, nós temos 2. O encontro na cidade operária foi o terceiro de uma série de reuniões do Plano Plurianual. E segundo o secretário de Planejamento, já é para a Prefeitura uma base das ações prioritárias que a gestão vai realizar a partir de 2014. A principal delas é a construção do novo hospital de urgência e emergência da cidade de São Luís. As unidades Socorrão 1, Socorrão 2 estão superadas tecnicamente. É importante a participação da comunidade. Se chegar à reunião do PPA na sua comunidade, participe. E a Prefeitura de São Luís realiza curso de manipulação de alimentos para restaurantes da capital. Funcionários de bares e restaurantes da capital puderam ter acesso ao curso de manipulação de alimentos oferecido pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar. Eles aprendem noções de higiene pessoal adequada, importância de uma alimentação saudável e puderam conhecer doenças transmitidas através de alimentos contaminados. Estabelecimentos foram notificados pela Vigilância Sanitária Municipal e são encaminhados para fazer o curso e ao final recebem certificados. Em uma campanha tomou conta das redes sociais da cidade nesta semana, a família de uma adolescente pede ajuda para o tratamento da filha, diagnosticada com uma doença rara. A adolescente Maria Júlia Bogeia, de 12 anos, que gosta de ler e pintar quadros de paisagens, está na cama depois que foi diagnosticada com espondilolitese, doença de ocorrência grave que faz com que aconteça um deslizamento de uma vértebra da coluna, causando dor e que pode levar à paralisia de membros inferiores. A adolescente que está de férias da escola teve a rotina alterada por conta da doença. O fato de não poder ir para a escola, não poder sair com os amigos, não poder fazer esportes. A doença foi diagnosticada há dois meses depois dos pais percorrerem consultórios de médicos maranhenses e também de hospitais de São Paulo em busca de tratamento para a filha. A família aguarda uma decisão administrativa da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão para bancar a cirurgia que será feita na capital paulista. Enquanto a decisão não sai, os pais iniciaram uma campanha no Facebook para arrecadar R$ 180 mil, que é o valor para cobrir as despesas com a cirurgia, materiais e a internação de Maria Júlia no Hospital Beneficença Portuguesa em São Paulo. A aceitação está sendo excelente, pessoas de outros estados, inclusive de outros países, entrando em contato, querendo ajudar. Para receber doações em dinheiro, a família abriu a conta poupança 38308, dígito zero, na agência 1521 da Caixa Econômica Federal, que está no nome de Maria Júlia Marques. Ajudas pelo telefone 8919-5502 ou pelo perfil no Facebook Campanha Maju. E a chuva diária da tarde fez com que fosse superada a média de chuva no mês de férias. Já são 32% a mais que toda a média esperada para o mês de julho. O fenômeno é resultado de um efeito chamado ondas de leste. Já foram mais de 173 milímetros de chuva na capital. A média é de 131 milímetros. Segundo o Núcleo de Meteorologia da UEMA, esse foi o único mês que superou a média de chuva no Maranhão. E as fortes chuvas só devem acabar em agosto. O Dia News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. O Dia News fica por aqui.